Música Embora seja um assunto desconhecido de muitos, a mastectomia preventiva ganhou destaque nas principais mídias do mundo nos últimos dias. O que gerou ainda mais dúvida em torno do tema, principalmente entre as mulheres. O repórter Wellington Ferrer conversou com o médico mastologista Dr. Wilson Batista, que esclareceu as principais dúvidas sobre o assunto. O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais comuns. Somente no ano passado, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, Inca, era que mais de 50 mil mulheres desenvolvessem a doença. No Brasil, a taxa de mortalidade é considerada alta, tendo em vista que o diagnóstico da doença é feito já em estágio avançado. Ter atenção ao próprio corpo e cuidado com a saúde é importante para evitar o avanço da doença. Para a população geral, a partir dos 45 anos de idade, fazer mamografia a cada dois anos. E nessas pessoas onde existe esse histórico familiar, onde existem vários membros da mesma família com câncer de mama, nós antecipamos essa prevenção a partir dos 25 anos, 30 anos. E acrescentamos algumas vezes a ressonância nuclear magnética. Na última semana, a atriz Angelina Jolie surpreendeu o mundo com a decisão da retirada das mamas como forma de prevenção a um possível câncer. De acordo com o médico mastologista Wilson Batista, a decisão para a retirada das mamas é complicada e exige cautela das mulheres. A mastectomia preventiva depende da predisposição genética e de cruzamentos de dados. Então, quando se tem parentes de primeiro grau, ou seja, irmã, mãe, avós, em duas gerações sucessivas, onde aconteceram esse câncer numa idade precoce, se suspeita de um erro genético. Quando está confirmado por teste genético que essa pessoa, a mulher, ela herdou da sua mãe uma mutação em um gênio conhecido como BRCA, Então, esse gênio, quando ele está mutado, provavelmente, em cerca de 85% dos casos, a mulher vai desenvolver o câncer de mama, em uma idade precoce. Mesmo com a retirada da mama, não é eliminada a possibilidade de desenvolvimento de câncer. Então, após uma mastectomia bilateral, mesmo assim, ainda resta cerca de 5% de tecido mamário residual e que pode, ainda assim, desenvolver um câncer de mama. E é importante salientar que o câncer de mama genético, ele também aumenta a possibilidade da pessoa ter como comitante o câncer de ovário. Porque essa mutação que ocorre no gene BRCA1, ele aumenta a possibilidade de câncer de mama e câncer de ovário. O Wilson Batista, além de médico da Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, é deputado estadual. E conseguiu a aprovação de um projeto que vai ajudar a população mineira com a prevenção ao câncer. Uma carreta adaptada com equipe especializada vai percorrer todos os municípios mineiros, fazendo exames e diagnosticando o câncer em sua fase inicial. Oferecendo a toda a população acima de 40 anos de idade. Não basta apenas fazer para aquela pessoa que procura voluntariamente o diagnóstico, mas sim para todas as pessoas acima de 40 anos de idade. Só assim é capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama. O câncer é uma doença perigosa, mas que se for descoberta logo no início, a chance de cura é muito grande.